Oi, gente! E hoje a gente tá aqui na sala, num fundo novo, nesse fundo aqui, super bem produzido, só que não. Ali tem a TV O Buraco, que quem me segue lá no Instagram já conhece. Mas o vídeo de hoje vai ser testando uma paleta maravilhosa, que eu nunca testei nada dessa marca. Que, na verdade, eu ganhei três paletas, lá da Love It Cosmetics. Vou deixar o site deles aqui embaixo, que tem cupom de desconto. Gente, eles me mandaram uma caixa cheia de maquiagem. Mostrei pra vocês lá nos stories, e vocês piraram, falaram, Júlia, grava agora. E aqui estou eu. E olhem essa paleta da Morphe. Quem é que lembra dessa marca, que era super famosa aqui no YouTube há uns anos atrás. Gente, eu nunca testei, mas eu tô apaixonada. Olha só essas cores. Então tem essa paleta aqui. Outra que eles me mandaram é essa aqui da Colourpop. Sensacional! E a última é essa mais colorida, que eu também tô apaixonada. Ela é meu sonho de consumo. Então eu tô super feliz que eles me enviaram esses produtos, produtos novos, gente. Amém, senhor! Já corrigi minha sobrancelha. E pra contornar e também fazer esse corretivo como base de sombras, eu usei a paleta da Ruby Rose. Que eu adoro esse corretivo pra fixar sombra. E agora com a esponjinha da Mari Saad, eu vou assentar esse corretivo. E eu espero muito que esteja focado, porque a câmera tá um pouco longe de mim e eu não sei se tá focando, gente. Espero muito que sim, senão eu vou ficar com ódio de mim eternamente. E vamos começar com a maquiagem. Eu não faço ideia do que eu vou fazer. Vocês estão falando que eu tô muito no rosa, que eu tô sempre fazendo o escuro com o clarinho. Então as minhas opções... Não sei, eu não tô criativa pra maquiagem. Não tô. Eu acho que eu vou... Não sei. Vamos ver. Que ótima explicação. Com esse pincel da Macrylan, que é o 06, que ele é muito maravilhoso. Eu vou pegar a primeira sombra, essa aqui, que é um marrom não muito escuro. E olhem a pigmentação. E vocês viram que eu não selei essa sombra. E olhem isso aqui. Eu sempre falo isso, né? E olhem isso aqui. E o que eu já tô achando da sombra? Que ela é muito pigmentada. E olha só como ela esfuma. Eu tô aqui há dois segundos. E ela já tá esfumando. Ela tá caindo um pouco na minha pele, mas também eu peguei bastante sombra no pincel. Então isso é normal. A fama dela é real. Eu senti falta, nessa paleta, uma sombra mais clarinha pra poder iluminar a sobrancelha. E eu acho que nenhuma dessa paleta eu consigo fazer isso. A mais clarinha são essas duas. Na real, eu vou pegar bem pouquinho, mas eu tô com medo. Dessa aqui, que o nome dela é Natural. Uh-uh! É, não foi uma boa ideia. Eu só coloquei marrom até a sobrancelha. Simplesmente isso. Sumei dois segundos essa sombra. Agora eu vou mudar de pincel. Vou pegar o número 07, que é um pouquinho menor. E esse... Qual? Acho que é esse marrom, que é um pouquinho mais escuro. E vou colocar só aqui na voltinha do côncavo, pra ficar mais escuro. E eu acho que eu vou fazer cut, sim. Que agora eu tô com uma mão boa. Não sei o que aconteceu comigo. E eu vou fazer um cut, então eu vou colocar esse escuro até aqui no comecinho. Na verdade, eu vou até voltar com a primeira sombra, pra não ficar só escuro aqui. E essa dica é bem legal do cut. Colocar o mais escuro até no comecinho, pro cut ficar bem aparente. E eu não sei quantas vezes eu falei a palavra cut agora. Pra dar uma leve esquentada nessa maquiagem, e não ficar assim tão marrom, que eu nunca faço, eu vou pegar levemente com essa sombra marrom. Ó. Levemente, só pra dar uma esquentada. Não vai ficar laranja, mas é só pra dar uma esquentadinha nessas sombras. Juro, eu tô chocada. Vocês conseguem ver? Tá focado, né, gente? Eu não tô fazendo esse vídeo à toa. Vou voltar com a paleta da Ruby Rose e pegar esse... O que é mais clarinho, o corretivo mais clarinho. Com esse pincel que também é da Ruby Rose. Ele é o E60. Ele é muito bom. Vou fazer o cut de uma vez só. Olhando de baixo pra cima, é mais fácil. Com o dedo eu vou sumar esse cut, só aqui no finalzinho. Eu não sei se eu puxava mais, mas eu acho que assim tá bom. E agora eu não sei qual sombra eu uso pra colocar aqui na parte clarinha. Não queria colocar dourado, mas nessa paleta é o que mais predomina. Tem esse rosado também, mas eu não vou colocar porque vocês não me aguentam mais usando sombra rosa. Então eu acho que eu vou dar uma misturada aqui com algumas. Vamos ver o que que vai dar. Tô pegando essa sombra Glow, que ela tem um tom meio dourado, mais alaranjado. Pra colocar até... até aqui. E daí depois eu vou trocar de sombra pra uma mais clarinha. E vou pegar a sombra de cima, que é a Spark, que tem um tom mais dourado clarinho. E vou dando batidinha pra ficar bem pigmentada aqui. E tomar cuidado, né, no cut pra ele ficar bem direitinho. Essa parte tu tem que ser bem precisa. Com esse delineador preto da Kat Von D. Gente, olhem essa ponta. Sério, é surreal esse delineador. Vou fazer um delineado mais ou menos até aqui. Não vou puxar gatinho por quê? Porque eu não sei. Eu sempre cago a maquiagem quando eu faço delineado gatinho. Então eu vou fazer um delineado reto. E depois eu vou esfumar uma sombra mais escura pra ficar aquele delineado infinito. Que faz muito tempo que eu não faço. Quem lembra do meu furo no olho? Meu furo continua aqui. O que dificulta a minha vida. E vou voltar com aquele pincel bem pequenininho de esfumar. E vou pegar... Deixa eu ver. Eu acho que vou fazer uma mistura desse marrom com esse marrom aqui. E vou dando batidinha... Gente, olha aqui. Tô dando batidinha bem de leve. Já tá meio que esfumando. Olha só que sombra fácil. Tô chocada. Tô chocada. Tem sombra que pra fazer essa parte, a gente tem que ter muita paciência. Primeiro porque não pigmenta. E daí pra esfumar fica esquisito. Mas aqui, com dois segundos, e já esfumou. Agora, como de costume, vou fazer esse olho aqui. E eu já volto pra gente colar cílio. Eu já volto pra gente colar cílio. Uma hora se passou. Colei o pavão, aí chorei, aí desgrudou, aí colei de novo. Mas a maquiagem ficou assim, intacta, pós choro de desespero. Agora, pra parte aqui de baixo dos olhos, eu quero fazer mais escuro. Eu sempre coloco só um marronzinho. Dessa vez eu quero colocar um escuro, mas não queria colocar preto, tipo preto com lápis. Que é bem difícil de sair depois. E eu vou terminar esse vídeo e tirar a maquiagem. Então, pra isso, eu vou pegar essa sombra aqui primeiro. Vou colocar a parte mais escura. E isso é uma dica legal. Quando tu quer que essa parte aqui de baixo fique escura por muito tempo, tu vai pra uma festa, tu quer que dure, coloca lápis preto. Sério. E isso faz durar a noite inteira. Mas se tu só vai jantar, tu vai ficar poucas horas com a maquiagem, coloca a sua sombra. Que é bem menos trabalho, bem mais rápido pra tirar com debaquilante. Mas também não fica tão preto quanto com o lápis. Vou tirar o excesso da sombra do pincel aqui no papel molhado de choro. E agora eu vou pegar só um pouquinho do laranja pra dar uma assumada nele aqui embaixo. Pra não ficar só essa sombra que é mais acinzentada. Pra ligar a parte de cima com a de baixo. E outra coisa que eu nunca mais fiz foi colocar corretivo na linha d'água. Quem lembra de fazer esse truque? Dura bem mais. E também pra quem aí não tem lápis bege, não tem lápis branco, coloca corretivo. Mas gente, pelo amor de Deus. Não vai colocar um corretivo com álcool, um corretivo líquido. Tem que ser assim mais cremosinho, tá? Que daí dura bastante na linha d'água. Agora que eu meio que toquei, que era pra fingir que isso é outro dia. Eu tava gravando outro vídeo. E daí eu tirei a parte da blusa, mas gente, volta, volta. E pra finalizar a maquiagem, vou usar o gloss, o BT Gloss Pri, que é o nude da Bruna Tavares. Nossa! Vou colocar aqui, que ele é bem, bem boca de morta. E é isso, gente! Gente, a maquiagem ficou assim. O que vocês acharam? Estou me achando com esse cut e eu acho que deve ter gloss no meu aparelho. Quero saber que maquiagem vocês querem ver nos próximos vídeos. Se querem ainda colorida, ou tipo, chega, agora quero maquiagem neutra, maquiagem pra sair. Comentem aqui embaixo que eu quero muito fazer o que vocês querem ver, né? Não faz sentido eu fazer coisa que vocês não querem ver. E é isso, gente! Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!